Isso na minha música, né? Essa mistura de gêneros que é uma coisa definida, né? A gente chama de sertanejo, mas é algo muito amplo, né? Eu acho que sertanejo é um nome meio universal pra coisa, mas é uma mistura de vários ritmos. Foi influenciado por vários meios, né? E você falou de algumas inspirações. Você tem alguém específico que te inspirou nesse começo de carreira? Tipo, ah, eu gosto muito desse artista, quero seguir dessa forma, assim. Até por ter vários estilos no sertanejo, né? Sim. É, no começo foi muito isso, sabe? Várias influências. Lembro que na época, naquela época, eu tava arrebentando. O Juan Santana foi logo depois da Meteoro, teve o Tietchiri Tietchê, do Gustavo Lima. Então, teve esses artistas. Também teve os artistas que eu gosto muito até hoje. Almir Sater. Foi na época que eu aprendi bastante sobre ele também. Quando eu tava estudando viola caipira, Almir, Renato Teixeira. Teve todo esse pessoal. E hoje, agora que eu tô um pouquinho mais velho, né? Velho, 22. Mas hoje eu consigo estudar um pouco mais, né? Então, eu busco muitas referências gringas, referências de vários estilos de música, né? Eu sempre tô buscando saber de outros estilos, de outros ritmos que a gente pode trazer. E o Brasil é um lugar muito interessante que ele consegue abraçar bem, né? Você vê que agora, nos últimos tempos ali, a gente teve aquela febre da bachata, né? Que o Gustavo Lima trouxe pra cá. Então, vários artistas começaram a fazer esse ritmo lá da República Dominicana. E agora já começou a pisadinha. Eu acho que logo, logo vem outra coisa. Então, o Brasil, ele tá sempre mudando. E o sertanejo, eu acho que o principal fator de ele ser o que ele é hoje, não é nem esse nome, já é o nome que não representa mais, né? O fato da coisa. Mas ele é muito atualizado, né? Tá sempre se atualizando, conforme o que tá rolando, ele já vai e busca novas inspirações pra música. Então, eu vejo que isso é muito massa. E eu gosto muito disso, dentro desse cenário. Porque eu fico livre pra trazer outras coisas, coisas de fora. Enfim, inventar coisas novas dentro da música. E isso, pra mim, é muito legal. Porque a gente pode estar sempre inventando coisa nova. Você falando, eu ia falar justamente isso. Que você mostra que tá sempre muito atualizado, né? Opa! Opa! Você já saiu. Obrigado. Ah, o Chimaô! Bem ataralha. É, você mostra que tá sempre bem atualizado, né? Com os ritmos. Então, é sempre uma mistura. E é bem importante você sempre saber o que tá saindo aí na mídia. O que tá sempre em alta pra gente sempre ir se renovando, né? A gente, não porque eu não sou artista. Mas os artistas estarem sempre se renovando. Pois é. Depois das suas origens, quando você começou a perceber que você tava ficando famoso? Quando foi que você percebeu, Florian, agora realmente sou famoso? Então, foi quando me chamaram pra fazer uma live aqui na Contigo. Daí eu falei, caramba, agora eu tô famoso. Então, foi... Assim, eu não sou muito deslumbrado com isso, né? Sempre tento encarar com os pés no chão. Enfim, mesmo tendo todo esse reconhecimento. Eu acho muito bom quando alguém me para na rua e fala, Pô, te conheço, ouço suas músicas. Então, pra mim, isso é muito importante. É até mais importante do que eu ver só os números na rede social. Enfim, isso... Eu gosto muito do... Tá com a pessoa ali e ouvir, conversar. Gosto de trocar uma ideia. Quando eu tô com as minhas fãs também, sempre que eu encontro ela, a gente pode trocar uma ideia, conversar. E isso foi desde o início. Quando eu gravei minha primeira música, assim, foi uma música que andou muito bem aqui na região sul do país, né? Então, eu comecei já a ser conhecido um pouquinho aqui. Já comecei a ter algumas fãs. Começaram os fãs clubes na internet. Começou todo aquele movimento. Então, desde aquela época, eu sempre venho conversando. Inclusive, tem pessoas aqui que estão comentando na live que são fãs desde aquela época lá da história de amor, da primeira música. Foi a raiz. Então, eu sempre busquei ter isso não como algo muito deslumbrado, né? E sim como um reconhecimento, né? Uma simples forma de que, opa, tá dando certo. As pessoas estão gostando do que eu tô fazendo. E, pra mim, isso já é suficiente, sabe? Não fico... Ai, meu Deus, preciso ser famoso. Você gosta do que você faz, né? É, eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente também, né? Quando você vai estar sempre fazendo o seu trabalho, divulgando, isso não tem outra receita, né? Sim. E você é muito novo também ainda, né? Tem muita estrada pela frente. Aí, já faz muito sucesso novo. Então, tem muita coisa ainda pra fazer. Mas, a gente não pode deixar de falar que com a fama veio esse apelido do Thor Sertanejo, é isso? Eu quero saber como que surgiu isso, esse apelido. Pois é. Agora tem que mudar. Depois da pandemia, é que na época, quando a galera começou a falar isso, começou a chamar de Thor Sertanejo, fazer crossfit, academia. E agora veio a pandemia, né? E aí, eu parei total de treinar. Então, o Thor já não tá. O Thor tá que nem no final do filme lá dos Vingadores, tá? Gordinho, magrinho. Não, nada. Parece sucesso, é parecido? Então, eu... Assim, eu vejo que tem uma semelhança, né? E eu sempre falo que eu vivo feliz, que chamam de Thor, né? Melhor que falar, ó, você é parecido com o Mr. Bean, é parecido com não sei quem, né? Primeiro, o Thor, eu acho bonito, né? Pô, cara, estilosão. Então, eu sempre levei na brincadeira, gostei do apelido. Foi o pessoal... Os próprios fãs começaram a falar que era parecido, até com o irmão lá do... É o Chris e... Agora eu não lembro o irmão dele. Mas, enfim, foi com eles dois que começou a comentar e eu entrei na brincadeira. Falei, não, então... E foram os fãs que começaram a brincar e aí foi isso? Foi. Aí já o pessoal... Na época, a gente tava produzindo meu DVD e aí a galera lá do estúdio também, o Elivaldo, aí já começaram a postar no Stories. Tá aqui hoje com o Thor do Sertanejo e fazendo aquela bagunça toda e acabou pegando. Pegou mesmo. E como você lida com esse assédio dos fãs? Atualmente você tá comprometido? Não pode falar? Como é que tá? Olha, agora eu tô comprometido. E aí como que você lida? Porque tem muita mulher, né? Que gosta muito... Você tem muitas fãs mulheres e o assédio é grande e ela é ciumenta. Como você lida com isso, assim? Com seus relacionamentos com as fãs? Eu tento sempre lidar com a... Assim, eu tento definir também, né? Eu vejo, assim, que... São duas coisas diferentes, né? Tem esse lado que as pessoas, digamos assim, desejam, né? E tem as fãs também que não esperam isso. Porque agora eu tô namorando já tem um tempo. Inclusive, eu não abria tanto na rede social, né? Porque justamente eu não queria esperar amadurecer, conhecer bem a pessoa até poder começar a postar, a publicar. Porque não é uma brincadeira. Não é só de rede social. Sim. E então eu sempre cuidei muito com isso. E eu vejo agora que... Esses dias eu postei uma foto junto com ela na virada de ano. Aí até minhas fãs comentando ó, a gente tava esperando essa foto e... A galera... Tão falando aqui. É, então assim, eu vejo que... Ao menos não sei se tem algumas que não estão apoiando, né? Mas por enquanto eu vejo que a galera, assim, tá gostando da ideia também. Viu que é algo que eu tô levando também bem com cautela, bem com calma. Não tô mostrando tanto na rede social. Mas eu, pô, abraço todas as minhas fãs. Todas são muito carinhosas. E ó, um beijão pra todas que estão assistindo aqui a live. Né, dona Cecília? Tem um pessoal aqui no Paz. Comentar. Ó, aqui. Todo mundo com cara de apaixonada. Falando da Bruninha que eu vi aqui, que ela é muito fofa, ó. O pessoal gosta dela, assim. Ah, isso tá vendo? É, é aprovada. Acho que ela tá aprovada, sim. E falando da sua relação com os fãs, que agora com a pandemia... Agora a pandemia já tá há um tempo. Sim. Mas ficou... Acredito que ficou mais difícil. Como que você lidou com isso de estar longe dos palcos e não poder ter o contato com os fãs, assim, tão direto, né? Pois é. Foi um... Um bem grande, né? No começo a gente até aceitou um pouquinho... Não imaginava que ia ser desse tamanho, né? Que ia ter essa amplitude de ficar... Vai dar agora praticamente um ano, né? Acredito que até realmente a gente voltar... É... Acredito que quando já o... Ao menos o grupo de risco esteja vacinado, vai começar a diminuir, né? Vai sobrar leitos em UTIs. Porque o grupo de risco é o... O principal afetado, né? Falando de vida. Então, quando começar a vacinar, acredito que deve voltar os shows. Não vejo a hora. Tô doido pra poder fazer show, tocar. É um negócio que... Imagina, um ano já praticamente sem subir no palco. E não tem algo que é semelhante. As lives são legais. Você consegue estar junto, conversar por rede social. Mas a energia do palco é outra. É totalmente diferente. Tem a troca, tem os sentimentos. Tem aquilo que você faz que só quem tá ali consegue sentir. E fazendo uma live, conversando por internet, é diferente. Então, tô sentindo muita falta e não vejo a hora. Tô torcendo pra que a gente consiga logo, logo vacinar o máximo de pessoas possível pra gente poder voltar com os shows, né? Não vejo a hora. Espero que até finalzinho de abril já comece a melhorar, sabe? Já esteja rolando alguns shows permitidos, né? Que eu sei que tá rolando as festinhas clandestinas, né? Mas a gente quer fazer um show dentro da legalidade, né? Dentro da legalidade. Que a gente pode curtir sem se preocupar também. Com consciência, né? Também. Segurança. Muito importante. Mas a gente vê aqui que as pessoas são muito fiéis, né? Mesmo com essa distância, mantém um contato muito fiel. Acho que isso é muito importante, né? Pra você como artista. E mesmo durante a pandemia, você fez lançamentos. E um que foi muito importante, acredito, pro seu ano foi a parceria com a Gabi Martins. Que participou do BBB. O Hit, o Coladinho. Quero saber como que surgiu essa produção. Como que aconteceu isso. Conta um pouquinho pra gente. Então. Coladinho é uma música que eu sou muito fã. Não é porque é composição minha, não. Então é porque é, né? Mas eu sou fã mesmo dessa música. Que ela aconteceu. E olha só que doido. Eu tava... Eu tava em São Paulo. Se não me engano, foi na semana que eu fui, inclusive, ali no... Ali na Caras. Que eu fui visitar vocês lá. Conheci o escritório da Contigo. Pessoal, acredito que eu fiz uma live com a Contigo naquela semana. Uma semana antes de fechar tudo. Foi quando eu voltei pra Goiânia e fui pra Pinópolis. Com dois amigos. Pra gente compor lá em Pinópolis. E lá do lado da Cachoeira surgiu essa música, Coladinho. E na hora eu falei, pô, essa música é massa. Assim, eu senti, né? Falei, essa música é boa. E vai ser uma música que vai dar o que falar, né? Não era... Sentia que não era uma composição só que... Ah, uma composição que gravou ali. Que ia ser rico. É. Então, essa música a gente gravou. Aí começou a pandemia. Ela ficou parada há uns meses. E quando a gente pensou em fazer a live, a gente já pensou na Gabi pra apresentar. E surgiu a ideia. Por que a gente ia fazer uma live bem bacana, enfim, com uma estrutura bem massa, um cenário bem legal. Por que não gravar um EPzinho, né? Fazer, gravar umas 5, 6 músicas. Sim. E eu falei, então bora. E tem uma música aqui que eu quero pôr de qualquer jeito. E foi a música que a Gabi escolheu também pra gravar, a Coladinho. Então, assim, foi algo bem rápido até, né? A gente encontrou um dia antes da live, ensaiou um pouquinho a música. E no outro dia a gente já gravou valendo, antes da live começar. E ficou lindo. Acredito que as pessoas conseguindo sentir a energia. E a energia que a gente tinha também cantando a música, né? Os dois estavam bem entregues ali pra fazer esse som acontecer. E eu tenho muito orgulho dessa música, dessa parceria. E eternamente grato também pela Gabi tornar tudo isso possível, né? Estar participando. Ela também trouxe muita gente pra poder conhecer a música, pra live. Então, gratidão total. Depois, gente, vamos lá ouvir Coladinho. Ouvir, ouvir. E no final também vai cantar um pouquinho pra gente. A gente vai ter um pouquinho aí de música, com certeza. Mas você já conhecia a Gabi antes? Então, eu conheci de rede social. Eu já conhecia de rede social, mas nunca tinha encontrado com ela pessoalmente. Então, foi a primeira vez, assim. A gente encontrou um dia antes da live acontecer. E a gente já veio conversando, né? Sobre a live. E aí depois, quando encontrou, foi naquele dia mesmo ali. A gente foi lá no cenário, a gente deu um ensaiado. Ah, vamos fazer assim, assim, assado. E a gente começou uma amizade. Foi bem legal, assim. A Gabi é uma pessoa muito gente fina. Ela é sensacional, assim, de você estar perto. Uma pessoa que é legal estar perto, sabe? Então, tudo aconteceu. A vibe aconteceu, né? Tanto minha quanto a dela. Durante a live também, tava todo mundo muito entregue. E, pô, não tem nem o que falar, né? E depois, inclusive, eu fui lá pro DVD que ela gravou agora também. Que tava bem, bem bonito. Então, eu fico muito feliz também dela ter... Que bom que ela encarou de uma forma como eu, né? Também que eu tenho ela como uma amiga. E fiquei muito feliz quando ela me convidou pra estar indo junto lá na gravação do DVD. Fiquei muito grato também que ela lembrou dessa parceria desse carinho, né? Que a gente tem por ela. Ah, muito legal ouvir você falando. Dá pra perceber o quanto que vocês se conectaram, né? Foi uma parceria muito bacana mesmo. E você falou que o coladinho você compôs quando tava numa cachoeira. E aí eu quero saber um pouco mais sobre o seu processo de criação, né? O processo de composição. Então, se você usa muitas experiências pessoais, como que você se inspira? Essa música em específico, você falou que tava numa cachoeira, mas qual foi a sua inspiração ali? Conta um pouco sobre o que a gente gosta de saber desses bastidores, né? Sim. Então, cada música é uma música, né? Assim, não tem uma receita. Claro que a gente sempre pensa em fazer algo que as pessoas se identifiquem, né? Usando uma linguagem atual, uma linguagem fácil. Que as pessoas consigam entender de uma maneira geral. E tem isso, tem um sentimento, sabe? Tem... Acredito muito que o lugar influencia. Por exemplo, a gente foi lá pra Pirinópolis, lá, que é uma cidade no interior de Goiás. Tem várias cachoeiras lá, um lugar muito lindo. Inclusive, indico pra galera que quer conhecer, que tá pertinho do Goiás, aí vale a pena. E a gente, naquele dia, começou de bobeira. Não tinha um, ah, vamos fazer uma música assim, assim, assado. Pegou o violão, começou a bater aquela melodia ali. E aí foi vindo, a música veio vindo por conta. A gente tava naquela vibe boa de cachoeira, todo mundo curtindo ali. Então, não tinha como ser uma sofrência, né? A gente tava feliz, a gente tava pra cima, tava curtindo, pensando coisa boa. Então, saiu essa música, né? Coladinho que ela... Assim, eu vejo que ela fala de uma maneira geral, né? Uma declaração. Uma pessoa qualquer, pode ser seu namorado, sua mãe. Quer dizer que tá coladinho. Quero você ir junto comigo pra o que der e vier, né? Meu caminho é juntinho com o seu. Então, eu vejo, assim, que realmente... Ela é uma música que... A menos pra mim, né? Ela não é só uma música. Ela traz, assim, algo profundo, né? Ao menos o que eu consigo sentir dela. A gente foi muito influenciado naquele dia lá. Todo o ambiente lá. Legal. É, então, é mais pela circunstância, né? Você não tem muito um ritual de composição. Porque, às vezes, tem algum artista que tem um ritual. Não, entro no quarto, desligo tudo. Coloco um som. E aí, é só assim que surge. Mas não tem muita regra, né? É. Cada pessoa tem a sua... Eu acredito muito nisso, né? Que o lugar, ao menos, me influencia bastante, né? O lugar que eu tô. É, porque você tá... O lugar que você tá vai influenciar no seu ânimo. Se você vai ficar feliz, se vai ficar triste. Né? Então, isso muda. Algo que eu gosto de fazer. Gosto sempre que eu mostro marronzinho. Quando eu tô compondo. Aí já é um ritual. Eu componho sempre com o meu violão. Eu não gosto, assim, de compor com um beat, uma batida já rolando. Eu sempre gosto de compor com o meu violão. Inclusive, se eu tô compondo com alguém, eu tenho que estar com o meu violão. Se tem outra pessoa só tocando, eu não consigo. Eu gosto sempre de estar... A minha composição vai muito dar melodia também. Então, o violão sempre ajuda muito. E é isso. Violão, chimarrãozinho. E gosto de compor com mais pessoas, né? Eu não sou muito fã de compor sozinho. Só quando é algo que é bem sentimento mesmo. Tá gritando. Daí eu paro e falo. Não, vou escrever isso aqui. Dá uma viajada e começa. Ai, que legal saber. E você tá com uma vibe, mas agora não é sofrência, né? Você tava falando de amor, de coisas positivas. E também veio a música yoga. Foi em novembro que você lançou, não foi? Agora no final do ano? Opa, deu uma travada. Foi. Isso. E também é nessa vibe que fala que vai largar e fazer yoga com a mulher. Duas coisas que eu quero te perguntar. Como que essa música surgiu? E se você pratica yoga na sua vida? Se já fez? Se tem alguma ligação com a sua vida? Como que funciona aí? Então, eu ainda não cheguei a fazer yoga. Mas pretendo. Já pretendo ter um tempo. Mas nunca... Eu quis fazer. Mas essa música... Ela surgiu justamente nessa... Pegando o cotidiano, né? Eu vejo assim... Tinha uma galera que eu conheço, amigos meus. Que... Pô... A galera tá numa correria desde muito cedo, né? Desde os... Dezesseis. Aí faz dezoito anos. Tem que entrar pra faculdade. Tem que escolher um negócio pra fazer. Pra trabalhar. Então, eu vejo que a galera às vezes dá uma fritada, né? Na cabeça. Porque tá sempre nessa correria. E às vezes não é nem isso que ela quer, né? Às vezes a pessoa quer outra coisa. Entrou numa faculdade sem saber se era isso que ela queria fazer. Entrou por pura pressão de... Você tem que fazer alguma coisa. Não pode esperar. Então, foi isso, né? Acabou de se formar. Mas seu diploma não serve pra viajar. E ele trabalhando todo dia sem tempo pra fazer o que queria. E aí o yoga foi justamente no que eu te falei. Quando a gente pensa num assunto que a galera tá usando bastante. E o yoga teve um crescimento muito grande, né? Assim, na rede social. Enfim, as pessoas começaram. É algo que as pessoas estão conhecendo cada vez mais. Então, a gente pensou. Opa! Saiu da vida louca e foi fazer yoga. Então, a gente foi... É mais ou menos isso, né? Pensando nas situações que as pessoas estão fazendo. Que elas se identifiquem com aquilo que a gente tá falando. E usando coisas que provavelmente as pessoas estejam usando, né? O yoga, fazendo. Bom, as pessoas falam aí de rede social nas músicas. Do WhatsApp, do bar. E eu gosto... É assim, uma peculiaridade minha. Eu gosto de música que seja um pouco mais pra cima, né? Alegre. Eu não gosto tanto da sofrência. Não sou muito fome. Não que eu não cante, nem que... Não gosto de ouvir. Mas eu prefiro ouvir algo mais pra cima. Algo alegre. Então, eu decidi que... Eu queria fazer isso. Queria fazer músicas pra cima até. Que não tava fechando muito com a minha vibe, né? Eu gosto de ser um cara alegre, feliz. Gosto de estar muito ativo. Gosto de ir pra praia, surfar. Fazer esporte pra caramba. Então, a sofrência não combina comigo. Então, eu falei, não. Vou fazer coisas positivas. E é a minha vibe de compor também. Eu sempre gosto de estar compondo coisas que sejam, assim, com esse papo mais positivo do que pra sofrência. Deixa a sofrência pra marido. E o pessoal tá falando bem da música. Falando que quer fazer yoga com você. Que você tem que começar a praticar. Que incentivando já. Tá fazendo o pessoal incentivar a prática aí também. Pois é. Mas eu vou fazer. Eu vou tirar um dia. Eu até vou postar pra galera. Eu vou tirar um dia e vou fazer. Eu até vi que tem algumas coisas que... Alguns movimentos que eles fazem no yoga. São movimentos que eu já fazia até no crossfit. Os alongamentos, né? Então, acho que algo que se eu fazer eu vou gostar. Porque não é algo tão distante do que eu já fazia, né? Surf também exige muito da... Você ter uma... Não é elasticidade. É uma... Uma equilíbrio. É uma... Bora fugir a palavra. Mas você sempre... Bem... Soltinho, né? E você falou de hobbies. E eu até te perguntar... Quando você não tá cantando, né? Você falou que gosta de crossfit, de esporte. Você é um cara muito ativo. Mas você é um cara baladeiro. Me parece ser um cara mais tranquilo. Como que você é na vida assim? Quando você não tá fazendo música. Eu vejo que você gosta muito. Faz muito isso. Mas quais são os seus outros hobbies? O que você tá fazendo quando não tá cantando? Então... Quando eu tava morando em Goiânia. Eu andava de skate. Andava muito de skate, sim. Tinha uma pista que era do lado da minha casa lá. Então, sempre... Final da tarde. Duas vezes por semana. Eu sempre ia dar uma voltinha de skate lá. E agora eu tô surfando. Agora eu tô morando em Curitiba. Fica mais perto do mar. Então, eu sempre acordo... Tô indo toda semana praticamente surfar. Acordo bem cedinho. Acordo cinco e meia da manhã. E aí já vou quando dá umas sete e meia da manhã. Onde eu tô entrando no mar. Dou a minha surfadinha umas duas horas. E volto pra Curitiba já. Pra entrar no meu estúdio. Pra fazer as... As composições. Enfim. É uma rotina que a gente sempre tá... A composição, ela exige muito tempo, né? Você não... Ao menos pra mim. Eu não sou de... Tem algumas pessoas que compõem mais pensando no número de composição também, né? Que eu sei que tem a galera que quer compor pra caramba. E eu penso mais na qualidade mesmo. Fazer uma música... Fazer uma música por dia. Se não ficar pronto, tudo bem. A gente termina no outro dia. Mas sim deixar a música falar o que ela tem pra dizer, né? Então, isso influencia pra mim. Então, você tá saindo. Tá dando uma... Uma espairecida na cabeça. O surf, realmente. É um negócio que... É uma terapia muito grande. Você tá ali no mar. Você começa a pensar. Você fica esperando. Você não tem nada pra te atrapalhar. Não tem como você pôr uma música. Não tem como você olhar o Instagram lá no meio do mar. Você só tá ali, ó. Olhando, esperando vir uma onda. Então, você fica pensando. Conversando consigo mesmo. Isso é muito bom. Traz muita inspiração, né? Pra você compor. Então, quando eu faço isso de... Sair de casa. Ir lá pro mar. Voltar. E a tarde ir pro estúdio. Já é outra... Não tem como você fazer uma sofrência. Então, você é um cara muito do dia, né? Você falou. Não é de sofrência. Porque sofrência também, às vezes, é mais ligado... A gente gosta de balada. Fala de bar. De bebedeira. Você não é muito ligado a essa vida mais festeira. Já foi e não é mais. Mas você é jovem. Acho que... Não é muito ligado a essa vida mais. Eu gosto de uma festinha também. Mas, assim... Eu sou mais tranquilo. Sou um pouco mais caseiro. Eu prefiro curtir um pouco mais o dia. À noite, geralmente, eu tô no estúdio. Até ia, assim, de vez em quando, ir numa balada. Mas eu sou mais do dia mesmo. Assim, gosto mais de ficar em casa. E acredito que é justamente isso. Não tem como eu fazer um negócio que... Eu também não tô sentindo, não tô vivendo, né? Quem sabe quando o cara tá... Acabou um relacionamento. Ou o cara curte um pouco mais isso, né? Tá mais no meio da galera que bebe. Da galera que tá sofrendo. Tá mais no boteco. O cara vai fazer mais isso. Então, eu como o meu dia é diferente, né? É outras... É outra vibe. Então, fica até difícil você compor uma sofrência, assim. Que seja realmente... Que as pessoas se identifiquem mais. Porque você não tá vivendo isso, né? Por exemplo, pô... Minha rotina ali é de estúdio. Encontrar a galera pra compor. Sempre pensando... Eu gosto de sempre pensar positivo. Sou uma pessoa feliz, alegre. Então, fica complicado você falar de uma coisa triste. De um... Então, é mais fácil pra mim até compor isso. Porque eu consigo ter mais verdade nisso, né? Ter mais verdade no sentimento bom. É mais natural, né? E você... Muito... Muito apegado à sua composição, né? Muito inspirado. Falando em parceria. Eu queria saber... Com quem você sonha fazer uma parceria? Pensando em futuro. Por ser bem novo. E se você já conheceu algum ídolo seu do sertanejo? Como é que você teve esse contato? Ah, pô... Tem... Inúmeros, né? Fica difícil até falar uma pessoa, né? Que... Pô... Todos. Eu acho que todo mundo tem uma... Assim, todos os artistas têm uma peculiaridade, né? Então, quando você junta... Isso é muito massa. Então, não tem como nomear. Por exemplo, um artista que eu gosto muito, assim... Que ficaria muito contente em fazer uma parceria. O Amir Sater. Que é um cara que eu admiro muito. A linha de composição. Um cara totalmente autêntico na música que ele faz. É exatamente isso, né? Ele mais ou menos... Eu vejo que... Eu me identifico com ele. Porque ele tem a rotina do dia a dia dele. E ele traz isso pra música. Que é o que eu faço. Trazer a minha rotina do meu dia a dia pra minha música. Então... Eu valorizo muito isso, né? Não é só um programa. Um algoritmo. É algo que você chega ali e faz totalmente mecânico, né? Então... Eu sou mais do sentimento mesmo. Então... Amir. A galera de... Com todos, pô. Acho que todos têm Gustavo Lima, Luan Santana. É... Não tem... É difícil nomear. Mas acho que vai ter... Então, ó. Já gravei com a Gabi. E foi muito massa essa... A junção, né? Agora, nesse mesmo EP. Eu gravei com um grupo de rap. É... O Vagabundo Nato e a Mariá. Que também é uma música já um pouquinho mais épica. Composição nossa. O Vagabundo. A gente chama... O nome arquístico dele é Vagabundo Nato. E ele sempre compõe junto comigo também. Ele compôs junto comigo a Yoga. É... A música que a gente gravou ele também compôs. Então... Já gravei com o Mano Walter, a Gabi. Agora vai ter essa música com o Santayão. Que a gente vai estar lançando. Então, é só deixar o tempo mesmo. Vai... Vai trazer mais artistas. Vai trazer mais oportunidade de estar conhecendo outros artistas. Outras histórias. E... E... Eu espero que seja assim, né? Do jeito que foi. Que seja algo que tenha um sentimento. Que tenha uma verdade. Assim como foi a música que eu gravei com a Gabi. É a música que eu gravei agora com o Santayima. E espero que as... As outras... Os outros artistas sejam assim também. Seja algo que não seja mecânico. Ah, não. Vamos gravar uma música porque vai ser bom. Para a gente crescer. Não. Que tenha um pouquinho de sentimento também. Que seja... Às vezes... Vamos compor junto então. Vamos ver a vibe. Que... Acredito... Que assim a música consegue chegar um pouquinho mais. E atingir as pessoas certas. Você gosta da experiência por completo, né? Não é só fazer o trabalho. É participar da composição. Pois é. Participar da produção. Tudo, né? Pois é. É que não é um negócio que... A música... Você não... Não bate ponto, né? Você faz ali... Você faz até tarde. Você nem vê o tempo passar. Então... Não precisa ser tão mecânico, né? Tão... Trabalho. Tem que ter um pouquinho de sentimento ali. Com certeza. Também concordo com isso. E lazer também, né? Sim, sim. Sentimento na música sempre mais... Toca mais as pessoas, né? A gente que ouve percebe isso. E... Pois é. A gente falando aqui de futuro, né? Com quem você gostaria de trabalhar. Mas o que a gente pode esperar do Júnior para 2021? Que aqui mandaram até nas perguntas. Quando que seria o seu próximo lançamento? O pessoal está na expectativa aí. Então, em 2020. Vocês podem ver. Eu já comecei mais loiro. 2021! 2021? É. Comecei mais loiro aí. Hoje é a primeira mudança em 2020. Mas eu tenho... Eu tenho a ideia de lançar muita música esse ano. Fazer show. A gente já está com algumas músicas prontas. Esperando o lançamento. Eu não estou com a data confirmada ainda. De lançamentos. Mas logo, logo. Eu acredito que... Dentro de poucos dias eu vou estar avisando vocês aqui. Quando vai ser a música nova. Vai ter essa música aí com o Santa Rima. Que logo, logo vai ser lançada. E daqui a alguns dias também já vou estar gravando outras coisas. Então, eu estou muito... Eu estou muito disposto esse ano, sabe? A trabalhar pra caramba. Pra fazer show. Pra compor. Pra surfar também. Pra fazer as outras coisas. O lazer. Então, vai ser um ano que se depender de mim. Vai ser muito bom. Assim como foi o ano da pandemia. Falando nessa questão mais de trabalho, né? Mesmo com toda... Putz, parou o show. Mas a gente conseguiu fazer uma live muito massa. Conseguiu gravar música. Conseguiu trabalhar, né? Mesmo... A gente só não conseguiu fazer os shows. Mas o resto a gente conseguiu estar fazendo muito bem feito. E eu espero que esse ano seja só mais isso e shows. É isso que eu posso falar. Me acompanha aí, gente. Sempre vai ter lançamento. É, vamos ouvindo o coletivo. Vamos ouvindo a dioda. O João mandou um salve aí. O vagabundo nato. Manda um abraço pra ele. Mandar muita força também. Tá começando um tratamento agora. E pode contar com nós, viu? Isso. Então, a gente fica aí na expectativa de muito mais gravação, produção, lançamento. Música com sentimento. Energia positiva. Eu queria aproveitar que a gente tá aí nos últimos dias. Antes de começar o BBB. E você gravou com a Gabi. Não sei se ela chegou a comentar com você como foi a participação dela. Mas eu queria saber se você participaria de algum reality. Ah, eu acho que sim. Participaria, assim. Eu acho que a ideia é muito massa, né? Eu acompanhei o BBB mais pelo celular. O BBB 2020. E você fica, né? É muito doido esse jogo de relacionamento, né? Você vê que tem que ter toda uma certa malandragem também pra se dar bem. Enfim. Eu acho que eu ia me dar muito bem. E participaria, assim. Não só do BBB. De outros reality shows. Mesmo não gostando de muita exposição, né? Que você falou do seu relacionamento mais contido, né? Mas... Tá falando de férias com o ex, né? Então, aqui, ó. Fica a sugestão aí. MTV. A gente tem aqui um possível candidato. Fiquei ligado, né? Participaria também. Participaria. Ah, legal também. Foi diferente. Eu não ia sair do mar. Já ia chegar surfando, já. Já ia por cima. Mas surfando. E perguntando também sobre outras experiências aí no mundo artístico. Você tem vontade de atuar, de participar de algum filme, de alguma novela? Porque tem muitos artistas cantando que, às vezes, acabam migrando pra atuação, né? Pra outras partes da arte. Você acredita que é só na música ou se tem outros papéis? Até porque clipes o artista acaba também vivendo algum personagem e tudo mais, né? Você tem esse interesse? Olha, eu gosto, né? Assim, nunca pensei em fazer realmente algo, sabe? Porque também precisa ter um pouco de estudo e eu não faço isso, né? Eu gosto de estar no momento. Gosto de gravar clipe. Gosto de gravar televisão. Mas pra fazer uma novela, por exemplo, né? Acho que eu aceitaria, mas eu ainda não estaria muito preparado, né? Porque precisa ter uma... Eu não sei como é que eu sou atuando. Então, assim, eu gosto muito, algo que me chama a atenção. E eu aceitaria fazer algum papel em alguma série, filme, TV. Enfim, toparia. Mas aí eu ia me preparar pra isso, né? Porque no momento não é algo assim que eu penso tanto. Eu acabo ficando tão focado na música, enfim, compor e tá. Eu tenho um estúdio agora em casa também que eu tô aprendendo produção musical, mensagem, masterização. Então, eu fico bastante tempo estudando isso. E quem sabe daqui uns tempos eu mude e comece a estudar outras coisas. Estudar atuação. O pessoal tá se incentivando aqui. Mas é algo que eu gosto mesmo de fazer. Gosto muito. Até mandar um salve lá pro Flani, que também é um dos meus empresários. Ele que dirige os videoclipes que a gente gravou, o DVD. E ele sabe que quando tá gravando também tem muito sentimento. Sim, o pessoal tá incentivando essa parte de atuação. Não tem atuação, é mais um no feeling mesmo. Tudo de coração, né? Mas tá falando que não ia perder a novela se você participasse. Que na live com a Gabi vocês fizeram uma atuação da apresentação muito boa. Então, incentiva o que não falta. Tem suas situações muito legais mesmo. Valeu, obrigado aí, viu? Obrigado pelo elogio. E é isso aí. Vamos que vamos pra cima. Quem sabe vai rolar uma dessa aí. Não pode perder jeito nenhum, né? Isso eu quero cobrar mesmo pra galera ficar assistindo. Sim, sim, sim. A gente vai ficar na expectativa aí. Se acontecer, a gente acompanha. E pra fechar esse papo muito legal. Queria que você cantasse pra gente um pouco, né? O papo. A gente conversou de coladinho, de yoga. Mas qual que você preferiria cantar aí pro pessoal? O pessoal falou bem das duas ou alguma outra música que você quiser, ou da prima? Então, deixa eu ver agora qual vamos fazer. Vamos fazer a yoga. Inclusive, vou convidar a galera lá pra ir assistir depois o clipe no YouTube. Eu vim nas plataformas digitais. Com certeza. Tá disponível em todas as plataformas digitais no YouTube. E é mais ou menos assim, ó. Ela acabou de se informar Mas o seu diploma não serve pra viajar E ele trabalhando todo dia Sem tempo pra fazer o que queria Mas logo que ficaram Se apaixonaram E o mundo cinza se encheu de cor Então se encontraram Na hora combinaram Vamos fugir em nome do amor Ele saiu da vida louca E foi fazer yoga E ela fica toda boba E encontrou Um amor pra vida toda Tá arrasou! Tá arrasou! Tá aí, yoga! Eu só não arrisquei cantar Porque, assim, uma negação Então só ouvir você já tá maravilhoso Tem mais um peixinho? De coladinho, então Aproveitar Mostrar pra galera que não conhece O medo que você sente É natural Mas é só a gente que escolhe o final Basta um pouquinho só de fé E receber do amor Quinto que vier Amo estar com você Tô aprendendo a viver E o tempo é precioso Pra gente perder Eu ganho todo esse tempo Se eu tô com você E o meu caminho É bem coladinho É juntinho com o céu Seu amor e o meu O meu caminho É bem coladinho É juntinho com o céu E foi Deus que me deu E foi Deus que me deu Eu sou muito fã dessa letra aqui Tenho orgulho em dizer que é minha Muito bonita Muito bonita Letra que eu vejo que tem muito conteúdo por trás E um pedido aqui que mandaram Um pedido meu também Se puder cantar um pouquinho de obra-prima Opa, vamos lá Acho muito bonito Assim, ó Vi um quadro no museu Um retrato de uma moça até bonita E quem pintou foi um artista e bem renumado Não entendo de arte Mas vou deixar o meu recado Da Vinci não te viu E Guelangelo não conheceu você Amor e a temer Minisus não te viu Jobim não escreveu Sua canção mais linda Porque não conheceu você De todas as obras lindas Não dá pra comparar nenhuma São todas primas suas De todas as obras lindas Não dá pra comparar nenhuma São todas primas suas Por fora é linda E por dentro é única Por fora é linda E por dentro é única Aê! Muito bom, muito bom Amei esse show Obrigado, valeu Um pedacinho de show Parabéns pelo seu trabalho Pela sua entrega Pelo seu sentimento com o trabalho Que você mostra que é muito mais complexo Do que só chegar lá e cantar Então é muito legal ver artistas assim Muito obrigada pela nossa conversa Por quem acompanhou aqui Seus fãs que são demais Foi muito bom Não, foi maravilhoso mesmo Eu que te agradeço Foi muito bom trocar essa ideia aí Falando coisas reais Causas reais Falando sobre a música De uma maneira geral E só agradeço Muito obrigado A Júlia Também todo o pessoal aí Toda a equipe da Contigo A gente te agradece Coração Obrigado a todos os fãs Todo o pessoal aí Que tá acompanhando a live E a galera que não me conhecia também Que agora já tá me vendo aqui na telinha Depois me segue aí Júnior Vila Oficial Até o pessoal que não curte sertanejo Já vai começar a curtir Pelo Júnior Vila Oficial Seguir aí nas redes sociais Acompanhar coladinho Yoga E o que vier aí no YouTube Nas plataformas digitais A gente vai acompanhando É isso aí E é isso Até uma próxima E muito obrigada Valeu pessoal Obrigado viu Beijão Júlia Beijão pra todos vocês aí Muito obrigada Tchau gente Tchau Valeu